Você conhece o esporte arremesso de martelo? Pois em Mariana tem atleta que vem fazendo história nessa modalidade. Exposição faz homenagem à mulher e o Plano Aberto de hoje também faz uma homenagem a elas. E veja também as sugestões para o seu fim de semana. Olá! Quando você ouve falar que alguém pratica o lançamento de martelo, logo vem à cabeça a imagem de algum esportista atirando a ferramenta. Mas na verdade, esse esporte é bem diferente do que imaginamos. Ele faz parte das provas de atletismo de campo, junto com os arremessos de peso, disco e as provas de salto. É um esporte antigo e olímpico. Você vai conhecer agora uma jovem de Mariana que vem fazendo história praticando esse esporte. Nem a alta temperatura e a infraestrutura precária impediram essa jovem de 17 anos de se tornar uma vencedora dos Jogos de Minas 2012, o GIMI. Com os ensinamentos do treinador e a companhia dos amigos, Ellen pratica o lançamento de martelo, uma modalidade olímpica do atletismo. Eu comecei no meio de 2010 e estou até hoje treinando sério. Foi a partir de 2010 que eu comecei a pegar gosto, a realmente gostar. Antes eu treinava, mas não era da forma que eu treino hoje. O GIMI engloba todas as modalidades esportivas, futsal, futebol, natação, basquete, judô, taekwondo, como se fossem os Jogos Olímpicos do interior de Minas. O martelo utilizado no esporte é muito diferente do convencional. O meu martelo é esse aqui. É uma bola de 4 quilos, presa num cabo, deve ter o metro e alguma coisa. Não sei se falar o certo. E é isso aí, esse é o martelo. Muita gente acha que é aquele de prego, né? Não, é isso aqui. A modalidade está presente nas Olimpíadas desde 1900 e era competida apenas por homens. A prova feminina foi disputada pela primeira vez na Olimpíada de Sydney, em 2000. Além da força física, o esporte exige muita técnica. Muita técnica mesmo. Se você não tiver técnica, força é bom também, mas a técnica é 50%. 50% técnica, 50% força. O martelo, que é a prova que Ellen faz, é uma das provas mais plásticas, mais bonitas que a gente vê no atletismo. A estética do movimento, o giro é muito bonito, é uma prova muito bonita. Bonito mesmo foi o que Ellen fez. Ela bateu o próprio recorde e agora sonha com as Olimpíadas de 2016. O recorde anterior, se eu não me engano, era de menina lá de Ipatinga, com 44 metros e 12 centímetros. E eu quebrei, eu fui para 45 e 62. O objetivo, acho que um atleta sempre tem, né? Tipo, 2016, Olimpíadas, treinando, eu penso em ir para algum lugar que eu me saia melhor, que tenha mais condições. Se Deus quiser, se tiver, meu sonho é Olimpíadas. Você chega e pensa, poxa, você chega aqui e olha, você não tem estrutura nenhuma. Você não tem como chegar aqui e falar, ah, não, foi por isso que eu consegui. Então, você chega e pensa, nossa, se com estrutura assim eu consegui, imagina eu com uma condição boa. Ellen vai participar dos Jogos de Atletismo da Associação Recreativa UZIPA, em Ipatinga, na região leste do estado, no dia 24 de março. Boa sorte a Ellen e a toda a equipe. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Mais do que homenageá-las, a data é para nos fazer refletir sobre o papel da mulher na sociedade de hoje e para nos fazer voltar ao passado de lutas da classe. Em Ouro Preto, a Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, traz uma exposição inspirada na beleza feminina. Abrindo a temporada 2013, a Galeria de Arte Nelo Nuno traz a exposição Mulheres, Expressão e Cores, do artista mineiro Adriano Araújo, que faz uma homenagem às mulheres no mês dedicado a elas. E eu converso agora com a Gabriela Rangel, ela é diretora da Escola de Arte Rodrigo de Melo Franco Andrade. Gabriela, por que esse trabalho foi dedicado às mulheres? Justamente pelo artista, pelo Adriano, fazer esse trabalho em cima da temática das mulheres e de uma forma muito interessante, porque não é só a técnica tradicional da pintura, mas ele une a pintura com o desenho, ele trabalha a partir das manchas que a pintura sugere, ele traz o desenho da mulher, ele traz à tona essa mulher que ele enxerga nessas manchas, nessas cores. Então, é uma maneira de a gente estar exatamente no mês das mulheres, abrindo a nossa temporada e com uma homenagem a essas mulheres. não só na forma externa da obra, mas nesse olhar do Adriano sensível para essa mulher e para a sua diversidade expressa através da pintura e do desenho. E falando em mulher, a FAOP já tem uma programação para esse mês das mulheres? A programação especial está acontecendo aqui, dentro da Galeria de Arte Nelo Nuno. A partir dessa temática, nós teremos ações educativas durante o mês inteiro, durante o período da exposição, onde nós poderemos exatamente pensar nesse tema, se expressar sobre ele e pensar no nosso papel e no nosso significado, diante da vida, diante do mundo. É muito interessante porque o Adriano, ele trabalha de uma forma diferenciada com... Ele não usa pincéis, ele usa, em algumas das séries, ele usa a própria mão, o próprio dedo. Então, não deixa de ser um gesto de carinho também para todas essas mulheres, nessa homenagem. E diante dessa obra, às vezes mais realista, às vezes com traço mais delicado, mas também com esse gesto mais puro, da própria mão construindo a forma na pintura, a gente pensar também no nosso papel e na mulher hoje dentro da sociedade brasileira. Gabriela, obrigada pelas informações. E a exposição fica aberta até o dia 30 de março com a entrada franca. A galeria funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às seis da tarde, e aos sábados de nove às duas da tarde, na rua Alvarenga 794, no bairro Cabeças. Confira a programação cultural para o fim de semana. Na sexta e no domingo, a orquestra Frito na Hora apresenta, em homenagem ao Dia da Mulher, seu novo projeto, O Transpassante. Na sexta, dia 8, a apresentação de composição em tempo real acontecem na Casa da Ópera, em Ouro Preto, às oito da noite. No domingo, o grupo se apresenta no SESI Mariana, às sete da noite, com entrada gratuita. Informações no site fritonahora.com. A FAOP, em parceria com o GLTA, apresenta a mostra itinerante Invernada dos Negros, do diretor cinematográfico André Constantin e do fotógrafo Daniel Herrera. Os vídeos e fotos mostram fragmentos da história do escravismo no sul do país. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sábado, de duas às seis da tarde. A Galeria de Arte do GLTA fica na Rua Paraná, 136, no Centro de Ouro Preto. Informações, invernadadosnegros.com.br. No sábado, tem um show de stand-up comedy do humorista Tiago Carmoni e Mariana. O espetáculo servirá para criar fundos para a pai da cidade. A apresentação acontece às oito da noite, no Teatro SESI Mariana. Os ingressos antecipados custam R$ 20,00 e na hora, R$ 40,00. Informações 35571041. E o Plano Aberto de hoje termina como homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Até o nosso próximo encontro! Ei, você! Você mesmo, com esse olhar curioso diante da vida, essa vontade de transformar o mundo à sua volta, pare um pouco e ouça o que eu tenho a lhe dizer. Mude, mude tudo de lugar ou modifique você mesma. Seja camaleoa, altere seus caminhos, refaça seu destino. Grite, grite o mais alto possível os seus pensamentos. Seja líder, leve à frente um exército de admiradores. Descubra, descubra o que a coloca eternamente no lugar da dúvida. Seja a questão e, se for necessário, pergunte de novo. Dance, dance de alegria ou para desafiar a tristeza. Seja o centro, defina o ritmo e o sentido do movimento do tempo. Brigue, brigue pela justiça em todos os gestos e atitudes. Seja igual, mostre que a linha horizontal é a base para o respeito mútuo. Viva, viva a cada instante com a confiança de seu caminho. Seja mulher, manifeste a delícia de ser alguém inigualável. Por ser você, feliz Dia Internacional da Mulher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.